Oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Porque te cruzámos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, oh, mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Música 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 Música